Legendas por TIAGO ANDERSON E aí, isso não é a morte para um herói como eu Um herói verdadeiro poderia caminhar para salvar ele Eu vejo eles, não vou ser acertado por nada Agora você está tentando me imprimir Vamos lá, vamos navegar até lá Nós temos que acertar Galley Speed Ele Não para o barro, o cara para de bater o tambor Ah, é um vulcão Ah, é um vulcão Let's show these traitors they chose the wrong pharaoh! Galispeed! Let's go! Galispeed! Galispeed! Easy pace! Where's the rain of fire? Order the shields! Fire! 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 Dabby! Ae, afundamos primeiro Agora o bicho vai pegar Fez o cortezinho aqui Vamos pra batalha principal Fez o cortezinho 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 O cara me bateu! Pegue-os ou pegue-os com nós! Essa é a namorada do Bayek, né? A mulher do Bayek. Os bombas estão prontos! Espere para eles quando puxamos perto! A mulher do Bayek! FILEM! FILEM! READY TO FIRE! FILEM! 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 WE'RE UNDER FIRE! FILEM! 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 We're under fire! Steady cano! Steady! Brake! Fire! Dammit! All the way! Fire in! We're under fire! Ready to fire! 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 Steady! Fire! 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 One more remade! That was brave word! There might be more to you than royal cats! Mind your town! They're going down! Touchdown! And that's the game! Ha ha ha! Well fought! Now let's find this Metrocoites! I've never met the Roman General! Face to face before! Ah, não se preocupe, Aya. Eu vou te dar o meu melhor comportamento. Valeu, galera. Até mais. Segue aí. Bate um cancinho aí dos caras, do pessoal no navio. Valeu. Até mais. Fui. A guerra civil na Ígypia e um tríremio mercenário vem com a minha ajuda. No meio da guerra com o César, eu acho que isso é estranho. Quem é você no Hades? Well, we could have let you die. Pompeius Magnus. Greetings and friendship from Queen Cleopatra. Cleopatra offers gold to win my favor once I've won Rome. Is that what friendship means to your queen? Whose face graces that coin? Do Roman women receive the same honor? An alliance with Cleopatra is a union of true power. She wants more than an ally. She seeks a king. A valuable friendship, indeed. Agreed. My fleet will soon be ready for Egypt. Comence for fun years to thechant. She wants more. Number one. Th oversees. A Scribe is set of time. Hmm. Hmm. Okay. You see,